Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Somos desafiados existencialmente cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. O cumprimento dos mandamentos de Deus nos qualificam e nos abrem ao amor. Acolhemos generosamente a interpelação que nos vem da palavra de Deus, iluminando nosso caminho missionário no coração deste mundo. Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Amada irmã, amado irmão, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Na lista destes nomes ecoa o chamado de Deus a cada um de nós. Ilustra-nos esta importante compreensão e reflexão trechos das homilias de São João Crisóstomo. Aos que ele conheceu desde sempre também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu filho. Vês qual é o cume da glória? Aquilo que o unigênito é por natureza nós nos tornamos pela graça. Contudo, não bastante satisfeito por haver lhes dito se configurarem, o apóstolo acrescenta ainda sobre o filho para que seja o primogênito numa multidão de irmãos. Quero assim mostrar um parentesco evidente sobre todos os aspectos. Creio firmemente que tudo isso se refere à encarnação, pois segundo a natureza divina ele é o unigênito. Vês quais e quantas coisas ele nos deu? Não tenhas dúvidas quanto ao futuro, pois de outro lado nos mostra sua solicitude ao revelar que todas essas coisas já haviam sido prefiguradas. Com efeito, os homens mudam suas opiniões acerca de um mesmo argumento conforme as circunstâncias. Mas o pensamento de Deus permanece imutável pelos séculos afora, e o seu afeto para conosco é sempre cheio de bondade. Por isso Paulo diz, Irmãos e irmãs, compreendamos e seja a base de nosso testemunho autêntico sustentados pela graça da adoção filial. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Amado irmão, amada irmã com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família,